Boa noite a todos e a todas. Havendo coro regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 18 de setembro de 2013, dando as boas-vindas a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta 18 de setembro de 2013, sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei número AJG 053, barra 2013, que autoriza a celebração de convênio com a SEC, Associação Educacional e Caritativa, do Hospital Regional São Paulo e da Outras Providências. Projeto de lei número 16, barra 2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui o Banco Virtual de Cadeiras, de Rodas e Afins, no município de Chinchere, Santa Catarina. Correspondências recebidas. Do Ministério da Saúde. Informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 18.972,85, destinados a pagamento de assistência farmacêutica básica, competência julho de 2013, data da emissão 13 de setembro de 2013. Do Ministério da Saúde. Informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 53.200,00, destinado a pagamento de agentes comunitários de saúde, competência agosto de 2013, data da emissão 13 de setembro de 2013. Do Ministério da Saúde. Informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 97.813,33,00. destinado a pagamento de PAB fixo, competência agosto de 2013, data da emissão 13 de setembro de 2013. E-mail recebido pela ouvidoria da Câmara de um cidadão chancherense reclamando das condições precárias da rua onde mora, Rua Francisco Giroleta, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. E-mail recebido pela ouvidoria da Câmara de um cidadão chancherense reclamando da falta de medicamentos na farmácia do PAM e solicitando providências por parte da Secretaria da Saúde em relação ao assunto. Do secretário-geral da Casa Civil, o senhor Nelson Antônio Serpa, encaminhando manifestação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, subscrita pelo secretário-adjunto-coronel da PM Fernando Rodrigues de Menezes, em resposta ao ofício número FC 472, barra 2013, esclarecendo que não será possível firmar convênio entre o município de Chancherê e a Polícia Militar do Estado para execução do PROERDE, pois o referido convênio estabelece obrigações que, se aceita, alteram a configuração do programa e que geraria riscos e possibilidade de descredenciamento junto à instituição detentora da marca PROERDE no Brasil. Da ASMAI, Associação de Assistentes Sociais da Microrregião do Alto Irani, convidando para o Fórum Movimento Social e Serviço Social, a realizar-se no dia 19 de setembro de 2013, com início às 8 horas e 30 minutos, na Câmara do Vereador de Chancherê. Do Conde, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Chancherê, junto com a FCDX, a Padavix e a PAI, convidando para a quarta caminhada de acessibilidade, a realizar-se nos dias 20 de setembro de 2013, às 14 horas, com saída da Praça Tiradentes. da Secretaria do Órgão Especial, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, anexando cópia de decisão proferida nos autos de ação direta de inconstitucionalidade, nº 2013.05802, dígito 7, proposta pelo Ministério Público Estadual, representado pela 2ª Promotoria de Justiça de Chancherê, tendo como objeto a Lei nº 3.554, barra 2013, que dispõe sobre a regularização de construções irregulares e clandestinas no município, da Hacker Indústria Limitada, pedindo apoio à questão das pequenas centrais hidrelétricas e à frente parlamentar das pequenas centrais hidrelétricas. do deputado federal Espiridão Amin, respondendo ao ofício nº FC 541, barra 2013, que anexou moção de apoio aos profissionais de segurança pública, melhores condições de trabalho aos policiais civis de Santa Catarina. Foi informado que o deputado é solidário à causa. Da Prefeitura de Treze Tilhas, através da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, convidando-o para o Tiroler Fest 2013, alusivo aos 80 anos de imigração austríaca, que acontece nos dias 4 a 13 de outubro de 2013, em Treze Tilhas, Santa Catarina. Moções. Moção nº 68, barra 2013, do vereador Fernando Calfas. Requerimentos. Requerimento nº 33, barra 2013, do vereador João Paulo Menegate. Requerimento nº 34, barra 2013, do vereador Fernando Calfas. Indicações. Indicação nº 278, barra 2013, do vereador Ivan Marques. Indicação nº 279, barra 2013, do vereador João Paulo Menegate. Indicação nº 280, barra 2013, do vereador Fernando Calfas. Indicação nº 281, barra 2013, do vereador Wilson Martins dos Santos. Indicação nº 282, barra 2, 2013, do vereador Adriano de Martini. Indicação nº 283, barra 2013, do vereador Adriano de Martini. Projetos em redação final. Lei nº 3.564, barra 2013, de origem do projeto de lei ordinária nº 001, barra 2013, de autoria dos vereadores Adriano de Martini e Fernando Calfas, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal da Juventude no município de Chancherei e da outras providências. Projetos em primeira votação. Projeto de lei nº AJG 052, barra 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Chancherei e da outras providências. Projeto de lei complementar nº AJG 009, barra 2013, que altera a redação do dispositivo da lei complementar nº AJG 3.555, barra 2013, de 14 de agosto de 2013, e que institui o Programa de Aceleração do Desenvolvimento Econômico de Chancherei e da outras providências. É isso, Sr. Presidente. Agradeço ao primeiro secretário. E antes de iniciarmos a palavra livre, informo que essa Casa recebeu um requerimento da Igreja Adventista do sétimo dia de Chancherei para fazer uso da tribuna popular. A tribuna popular é um instrumento que está previsto no regimento interno, do qual todas as entidades constituídas do município, independente do seu objeto, pode requerer utilizar por até 10 minutos a tribuna dessa Casa para estar explanando, expondo as suas atividades, reivindicando, enfim, utilizando o espaço democrático que é essa Casa. Então, com alegria, quero dizer que esse requerimento foi deferido, e eu convido o pastor Marcos Espíndola, da Igreja Adventista do sétimo dia, para falar sobre o projeto Quebrando o Silêncio. Obrigado, vereador. Boa noite a todos, senhoras e senhores. A Igreja Adventista do sétimo dia tem seis templos aqui na cidade de Chancherei, e a Igreja Adventista, primeiramente, quero dizer a todos, que está à disposição do município, da cidade, para aquilo que for preciso. A Igreja está à disposição para ajudar a cidade de Chancherei naquilo que ela necessitar. Sobre a campanha Quebrando o Silêncio, eu gostaria de rapidamente falar do que ela consiste. Diante dos nossos olhos está um mundo em que cada vez mais pessoas se inserem nos mecanismos de relacionamento virtual. Segundo dados da primeira pesquisa Kids Online Brasil, divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, cujo objetivo foi analisar o comportamento das crianças brasileiras na internet, cresce o número de acessos à internet por parte do público infanto-juvenil. Foram entrevistadas 1.580 crianças e adolescentes. Entre aqueles com idades entre 9 e 11 anos, o índice de adesão às redes sociais é de 42%. Na faixa dos 11 a 16 anos, a taxa sobe para 70%. Desse último grupo, 23% já fizeram novos contatos online e 25% chegaram a encontrar os amigos virtuais pessoalmente. Apesar de permitido apenas para maiores de 12 anos, o Facebook está cheio de perfis infantis. Em busca de jogos, informações sobre ídolos e conversas com amigos, cada vez mais crianças navegam pela rede social. De acordo com o especialista em inteligência digital Gil Giardelli, os familiares, em especial pai e mãe, devem estar atentos porque na internet a mercadoria é o próprio usuário. Ofertamos nossos dados para o mundo todo. Estar conectado em uma rede social já é a segunda atividade infantil-juvenil mais comum na rede. Depois de fazer as tarefas escolares, de acordo com a pesquisa do CGI, assistir a vídeos no YouTube, jogar online e postar fotos na internet, aparecem, respectivamente, em terceiro, quarto e quinto lugares. Preocupados com os perigos aparentemente ocultos deste novo mundo virtual, que se descortina diante dos olhos de crianças, juvenis e adolescentes, a campanha Quebrando o Silêncio 2013 chama a atenção de pais e mães para a necessidade de auxiliar seu filho a conviver saudavelmente neste mundo virtual. A revista também convida você, que é filho, a usar com sabedoria os meios virtuais de comunicação. Não podemos fugir dos avanços tecnológicos, mas precisamos utilizá-los de forma sábia para tirar proveito de todos os benefícios que eles nos oferecem. Sonhamos com famílias estáveis, felizes, filhos seguros, realizados, voando alto em busca de um mundo melhor. Seria utopia desejar tudo de bom às pessoas que amamos? Thomas Jefferson, famoso político norte-americano, certa vez mencionou, os momentos mais felizes da minha vida foram aqueles poucos que pude passar em minha casa com a minha família. Vocês receberam aí um kitzinho com uma revista para adultos do Quebrando o Silêncio, um gibizinho para crianças falando sobre o Quebrando o Silêncio, e um panfletinho dando conselhos de como usarmos a internet de maneira saudável. Falando sobre a campanha 2013, Campanha Quebrando o Silêncio de 2013 tem como título Traumas da Violência. O silêncio é ouro, mas nem sempre. Por exemplo, é justo ficar calado quando uma em cada três mulheres já foi espancada, forçada a manter relações sexuais ou sofreu algum tipo de abuso? É justo ficar calado quando a cada oito minutos um menor é vítima de abuso no Brasil? É justo ficar calado quando mais de 150 milhões de meninas e mais de 70 milhões de meninos em todo o mundo foram vítimas de violência doméstica? A violência é crime. Nenhuma vítima é capaz de se esquecer disso, mas um ambiente acolhedor, receptivo e, acima de tudo, humano, pode ajudá-la a superar as consequências dos maus tratos. Você pode fazer a diferença abrindo caminho para a superação. O primeiro passo é quebrar o silêncio, buscar ou oferecer ajuda. Quebre o silêncio. É tempo de unir forças contra a violência. Infelizmente, a cada dia somos bombardeados bombardeados por notícias aterradoras, pais que agridem bebês até a morte e mães que tiram a vida de recém-nascidos. Diante de tanta barbárie, nos indignamos e não conseguimos entender como um pai ou uma mãe é capaz de cometer atos tão cruéis. Toda e qualquer forma de violência deve ser coibida pelo Estado, repelida pela sociedade e combatida pela família. Principalmente se o agredido for o menor, incapaz de se defender. O que podemos fazer? A ética cristã ensina a receita da convivência ideal. O versículo da Bíblia, Mateus 7, versículo 12, diz assim, façam aos outros o que querem que eles lhe façam. Em muitos países, leis são sancionadas visando a proteger de agressores e da negligência mulheres, crianças e idosos. Autoridades trabalham para minimizar esses males e ONGs atuam em programas de proteção. Há 11 anos, a Igreja de 27º dia desenvolve a campanha Quebrando o Silêncio para prevenir, educar e combater todas as formas de violência doméstica. O momento é de unir forças e apresentar um posicionamento firme. orientações por meio de órgãos competentes como Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, Disque 100, Ligue 180, são maneiras de encontrar segurança e apoio para a superação de traumas. Se você conhece alguém que está sofrendo abuso e tem medo ou mesmo sente vergonha de ir a uma delegacia sozinha, coloque-se à disposição para acompanhar essa pessoa. Participe, envolva seus amigos. A Bíblia relata o exemplo do bom samaritano. Ele foi o único a estender a mão para atender um homem que fora vítima de assalto e deixado abandonado e ferido à beira de uma estrada. O samaritano quebrou as barreiras sociais aproximando-se dele, trouxe alívio às suas dores, levou-o a um lugar seguro e providenciou o necessário para sua completa recuperação. Inspirados pelo exemplo, ensinado por Cristo na parábola do bom samaritano. Sejamos ativos promotores do amor e do respeito no ambiente da família, na igreja e na comunidade. Que nós possamos combater a violência. A Igreja de 27º dia está aqui, nesta noite, pedindo o apoio da Câmara Municipal de Vereadores para este projeto que no dia 28 estaremos realizando aqui na cidade. No ano passado, estivemos ali em frente ao supermercado Brasão entregando a revista Quebrando o Silêncio para os transeuntes ali. E este ano estaremos na Praça Municipal do lado do Badote e também me esqueci no Sesc entregando a revista para as pessoas. estaremos também entregando no comércio. A cidade de Xancherê tem nos apoiado neste projeto. Gostaríamos de pedir à Polícia Militar que nos apoiasse também, delegacia, prefeitura de um modo geral, porque nós não podemos ficar calados diante da violência. muito obrigado. Em nome da Câmara de Vereadores, quero agradecer ao pastor Marcos Espíndola pelo sábio pronunciamento da tribuna, sem dúvida é uma campanha importante, porque visa a conscientização e a orientação dos nossos jovens. Desde já falo em nome dos vereadores e coloco essa casa à disposição da igreja para ajudar e auxiliar no que for preciso referido o programa. Neste momento, abro o período da palavra livre, inicialmente PTB, vereador João Paulo Menegatti, por até 10 minutos. Boa noite a todos. Aproveito aqui o presidente da casa, o público que está nos assistindo. Bem, senhor presidente, estive esta semana na vigilância sanitária do nosso município, pedido de alguns munícipes que estavam tendo que ir na vigilância e com o seu veículo levar os fiscais da vigilância para fazer fiscalização nas suas obras e no seu estabelecimento. Então, eu fui até lá para ver o que estaria acontecendo e tal na vigilância sanitária e o pessoal me atendeu muito bem e tal, as pessoas que trabalham lá e realmente há uma grande falta de estrutura na vigilância sanitária do nosso município. Lá não se tem um carro à disposição das pessoas para fazer seus serviços, para fiscalizar, para cobrar. E, agora, com mais essa lei, mais essa imposição do promotor para que se recolham os animais, quem tem que fazer isso também é a vigilância sanitária. e não se tem um carro para eles recolher os referidos animais. Eles têm que sair a pé pela cidade, a laço, para buscar esses animais e levar na cordinha até o local determinado. Então, estava lá o ex-diretor que, colocando algumas situações, que ele até voltaria, até voltaria a ser o coordenador da vigilância, mas teria que ter condições para ele, condições mínimas, para ele conseguir tocar a vigilância em nosso município. Então, senhor presidente, vou discorrer mais na hora do meu requerimento, que eu fiz um requerimento pedindo algumas informações da vigilância sanitária. Então, devo discorrer mais na hora da votação do requerimento sobre a vigilância sanitária. mas, infelizmente, não se tem pessoal e não se tem estrutura de trabalho para as pessoas que trabalham na vigilância sanitária do nosso município. Bem, senhor presidente, aqui não poderia deixar de colocar. Então, sexta-feira, eu levantei a questão da Conab aqui nessa tribuna, e me causou muita estranheza. Dia 12, eu postei no Facebook que eu tinha ido até a Conab e as notícias não eram boas para o município de Xancherê. Dia 13, com data do dia 13, apareceu aqui um requerimento Marcelo de Mello. Dia 13, apareceu nessa casa o requerimento do Marcelo de Mello. Um ofício de um cidadão de terceiro ou quarto escalão. aí eu fui até o posto, aqui no posto Mark, onde encontrei o secretário da indústria e comércio e ele me colocou que naquele dia ele tinha ido de atrás da questão da Conab. Naquele dia, dia 13, depois que eu voltei do Brasil e depois que teve as questões aqui nessa casa. Referente às gravações nessa casa, a Conab admitiu que as gravações são verdadeiras. As gravações são verdadeiras. Numa notícia do Tudo sobre Xancherê, foi colocado que as informações, todas as informações colocadas aqui foram verdadeiras. Então, na realidade, até aquele dia não tinha sido de atrás desses documentos para a liberação do terreno da Conab. Se foi lá em junho, quando nós voltamos de Brasília, que nós fizemos uma pressão ao senhor prefeito, foi em junho e depois esqueceram do dito, da dita Conab, que são 40 milhões de investimentos para o nosso município. Bem, então, nessa mesma, nessa mesma reportagem do Tudo sobre Xancherê, a ONU coloca, o prefeito colocou que a culpa era do cartório por não ter feito a escritura da Conab, por ter feito errado. e a Maria Regina desmente o prefeito, dizendo por tabela que ele estava mentindo, mais uma vez mentindo à população xingerense. Porque quem não foi atrás dos documentos foi a prefeitura municipal. Está no site, todo mundo pode ver, todo cidadão xingerense pode abrir o site lá e ver. Mas a reportagem inicial quis distorcer os fatos que eu estava usando isso como um fato político. Mas não é bem assim, se eu quisesse usar como um fato político, eu deixava a cidade de Xancherê perder a Conab, aí sim, depois eu ia usar um fato político. Mas não, eu quero que esse investimento venha para o município de Xancherê. Por isso que nós estamos cobrando. E se não fosse feita essa cobrança, até hoje não tinham ido de atrás. não tinham ido de atrás a escritura da Conab. Foram sabe quando? Segunda-feira. Segunda, antes de ontem. Foram no cartório. Segundo informações do cartório, segundo informações da Maria Regina. dia 16, depois de toda a polêmica que nós fizemos aqui. Bem, seu Filápio, se não fosse nós ter ido a Brasília, realmente, mais um investimento grande do governo federal que ia ser perdido em nosso município. como se foi perdido muitos investimentos, a respeito, como os caras falam muito da Coca-Cola, grandes frigoríficos, sadia, e alguns mais investimentos que eram para ser feitos em nossos municípios e que foram embora. Infelizmente, infelizmente, isso aconteceu. Então, assim, quem que está mentindo nessa situação? Quem que está escondendo os documentos? Esse vereador que não tem acesso aos documentos, não tem como ir atrás? Ou o prefeito municipal, no alto da sua incompetência, no alto da sua incompetência, não ter ainda feito não ter ainda feito a escritura com a Conab. Se passaram mais de seis meses, nove meses do governo, infelizmente, não se foi feito ainda a escritura da Conab. Então, assim, é complicado, nós temos aqui, dito aqui pelo prefeito, no Tudo Sobre Xancherê, depois que soube do discurso do Tatu, a administração municipal providenciou todos os documentos para entregar no cartório do registro de imóveis. Está aqui, está no Tudo Sobre Xancherê. Quem quiser ver, abre a página ou pega uma cópia comigo. Infelizmente, houve erro do registro de imóveis. Segundo o prefeito aqui, infelizmente, houve erro no registro de imóveis. e o cartório, o cartorário do registro de imóveis colocou aqui que o erro foi do prefeito que não procurou o registro de imóveis. Se passou junho, julho, agosto e está se passando setembro. Então, assim, é uma questão complicada, não é? Mas, se Deus quiser, se Deus quiser, com essas idas nossas da Brasília, a Conab vai se instalar no município de Xexerê. Se Deus quiser. Até dia 30, hoje chegou na Câmara um projeto vindo da Prefeitura Municipal para que se passasse a área de terra para o município e, posteriormente, para a Conab do nosso município. Mas, se não tivesse essa pressão, realmente, nada estaria acontecendo no município de Xexerê. Então, como diz o pastor aqui, muitas vezes, calar variou, mas não podemos ficar calados. Concedido. Nessas situações, nós não podemos se calar. Se nós se calássemos, 40 milhões de investimentos do município de Xexerê iam por ralo. E chega, né, eu acho que chega de iludir o povo e vamos fazer esse contrato com a Conab agora nas mãos, né, provavelmente estará nas mãos da Câmara de Vereadores para votar esse projeto e tenho certeza que aqui todos vão votar com anonimidade, porque todos querem o bem do nosso município e é para isso que nós trabalhamos esses quatro anos como vereador. Então, muito obrigado, senhor presidente. Palavra com o PSD, vereadora Cirlei Menegola por até 10 minutos. Vereador Ivan Marques por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que aqui se fazem presentes, saúdo pastor Marques, né, atentamente ouvir sua palavra aqui, muito importante, é como diz, é importante quebrar o silêncio, né, não podemos ficar calados, temos que realmente levar adiante todas as questões. E a revista, eu vi, importante a mensagem que vocês trazem nela, atende a todos os públicos, tanto o público infantil quanto o público adulto, tem meu apoio, tem a solidariedade dessa casa, como bem infelizado pelo nosso representante maior, nosso presidente, né, e pode contar com a gente, né, estão de parabéns pela mensagem, pelo trabalho, que é isso que a cidade precisa, que a sociedade precisa, né, nós temos que nos levantar, né, nos erguer, quebrar o silêncio, fazer com que as coisas realmente aconteçam. Parabéns, fiquei encantado, atentamente, ouvindo a sua explanação dessa tribuna. Saúde aos funcionários municipais da vigilância sanitária que aqui estão acompanhando, saúde aos amigos policiais militares, inclusive hoje estive na polícia militar acompanhando, né, o trabalho seríssimo que vocês fazem lá no Canil, né, senhor presidente, de um trabalho que busca com cão, tanto na questão de identificar e buscar o entorpecente, como também na defesa, no ataque, então, e na busca e resgate. Então, nossa quarta companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar, está de parabéns pelos policiais que aqui estão, e estendo a minha saudação e minha felicidade a toda a unidade. transmitam aos seus colegas da tropa a alegria de nós termos uma polícia competente, preparada, e a cada dia mais buscando preparo, e o vereador Wilson está colocando uma indicação nessa casa, e antecipo aqui, vereador, o meu apoio total à indicação, porque entendo que é altamente louvável essa iniciativa, e essa casa não pode ficar fora desse projeto tão importante desenvolvido pelos policiais aqui da Quarta Companhia. Sr. Presidente, eu levei um choque quando eu vejo um colega vereador chamar a autoridade máxima do município de incompetente. O prefeito não é incompetente. O prefeito é irresponsável, ele é prefeito de todos, tem que ser respeitado pela postura que é, pelo prefeito que é. Quanto a V. Exª, diz que somente agora o secretário de Indústria e Comércio foi ao cartório após ser comunicado pelo senhor na rua, eu não vou dizer que não acredito, porque não seria mal educado a esse ponto, mas creio que não seja a verdade. Quanto atento ouvindo as suas colocações de que somente agora o cartório tomou conhecimento após suas denúncias feitas dessa casa, também levanto aqui suspeita, porque aí eu também quero passar por mentiroso. Porque eu estive lá, convido V. Exª, se assim entender, se quiser me acompanhar, e numa cariação junto aos funcionários daquele estabelecimento, dizer se lá não estive há um período anterior às suas colocações aqui nessa tribuna. Me coloco à disposição de V. Exª, li a matéria como V. Exª colocou nessa tribuna, mas estou dizendo que lá eu estive também. Eu estive. E recebi essa informação. Mas, enfim, Sr. Presidente, o que nós queremos é que a coisa ande. O que ficou deselegante, que a situação de fazer gravação às escondidas não é nada agradável para ninguém? Não é. Isso ninguém gosta. Não havia necessidade. Pode ser legal? Pode e é, quando o interlocutor participa da mesma. Agora, que é uma coisa assim, chocante, que nos traz constrangimento, nos traz e não há o porquê dizer que não. Respeito os mecanismos usados e acho que são fatores que levam V. Exª a conduzir dessa maneira esse processo. Mas fico feliz quando a V. Exª manifesta o seu apoio total a esse processo que se faz necessário da Conab ao nosso município. Surgiu um fato diferente, tendo em vista essa situação toda, a Conab agora quer que o terreno seja passado ao município, para que depois o município repasse a Conab. O que até então não havia essa necessidade. Tenho certeza que nossa casa aqui, muito bem conduzida pelo presidente Fernando, vai convidar e temos a certeza, a exemplo do que V. Exª destacou aqui o apoio ao voto, não se furtará de dar serenidade a esse processo para que essa escritura seja o mais rápido possível trazida ao município e da mesma maneira repassada a Conab. Por ora, Sr. Presidente, eu acompanhei o dilema da vigilância sanitária, desde a administração passada, apesar de toda a boa intenção da própria secretária de Saúde na época em tentar levar a secretaria para a prefeitura municipal num dia de chuva, inclusive, por alguns funcionários desses que estão aqui, acompanharam naquela época a mudança, tiveram que retornar até por um pedido do próprio Ministério Público. vi as suas colocações, fiquei sabendo agora há pouco também pela coordenadora, por uma das diretoras da saúde, de que, a partir da próxima semana, o seu pedido será atendido já, do seu requerimento, que está postado na internet, será dada total estrutura e apoio à vigilância, na questão de que eles estarão sendo colocados no posto para atender e já terá também um carro à disposição. Então, está de parabéns, o seu pedido foi olhado com bons olhos pela administração e terá total apoio nesse sentido. Então, a vigilância será transferida para um local adequado, com estrutura, para poder atender às suas necessidades. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o vereador Lívio Marques. A palavra com o PT, vereador Adriano de Martini, por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimentar a todos que nos acompanham neste dia, nesta sessão aqui na Câmara. Em especial o Tuígo, o Renato Muniz, vereador que assumiu por um período de 30 dias. Parabenizá-lo pelo trabalho realizado nesta casa. Ao Jonas, assessor parlamentar do deputado Pedro Gizai, o Partido dos Trabalhadores. Ao pessoal da Polícia Militar aqui presente, ao pessoal da Vigilância Sanitária também. Dizer que também estamos solidários na situação em que vocês se encontram e também, com certeza, estaremos apoiando dentro de nossas possibilidades. Cumprimentar aqui também os funcionários desta casa que nos acompanham através da TV Câmara. Em especial o pastor Marcos, também parabenizá-lo pelo trabalho, tanto seu quanto da igreja a qual faz parte, que vem desempenhando e veio mostrar nesta casa também esse papel desse projeto tão importante que é o Quebrando o Silêncio, que vem debater uma questão muito importante que trata sobre a questão da violência nos diversos meios, diversos campos e segmentos da sociedade. Dizer que são ações igual a essas que vocês desenvolvem que vão melhorar cada vez mais, fazendo com que as pessoas vão denunciar e busquem seus direitos, coibindo qualquer tipo de violência que venha a ser praticada. E, nesse mesmo intuito, gostaria aqui até de fazer um convite, já que estás presente. No dia 24, acontecerá um seminário pelo fim da exploração infantil juvenil, exploração sexual infantil juvenil, aqui em Xancherê, na Paróquia Senhor Bom Jesus, no Centro Comunitário, e gostaríamos também que estivesse presente para juntos debatermos também essa situação da violência sexual, principalmente, no dia 24, é o dia de combate à exploração infantil juvenil. Então, também, estendo o convite à Vossa Senhoria e aos membros da Igreja. Nesse dia, trago, trago nessa sessão alguns apontamentos que estivemos acompanhando também pela imprensa ontem, anteontem, a situação dos moradores do bairro Vila União, dos problemas que enfrentaram, dos caros que atolaram nas ruas, por motivo que choveu, foi mexido nas ruas para fazer algumas obras da casão e que não foi deixado a rua adequada para poder enfrentar a questão da chuva. É claro que nesse bairro veio à tona agora que foi para a imprensa a questão dessa rua. Mas todos nós sabemos, senhores vereadores, que esse bairro vem sendo abandonado por muito tempo. As pessoas de lá não precisam só de estradas, não precisam só de ruas para circular. São inúmeras as dificuldades que aqueles moradores acabam tendo por viver naquela situação. Quantos de nós acompanhamos já os alagamentos que aconteceram, que inúmeras casas foram invadidas pela água, pela lama e que as famílias tiveram que deixar suas casas? Quantos de nós acompanhamos a necessidade daqueles moradores de ter suas áreas regularizadas para depois poder construir, reformar suas casas, melhorar a qualidade de vida? E ainda mais, temos em frente um estádio que teve um investimento até, vamos dizer assim, elevado e atrás camuflado a situação naquele bairro. Então, nós não admitimos a situação que vem acontecendo naquele bairro, aqueles moradores que estão perecendo com condições péssimas de viver por lá. Essa questão da estrada, eu acho que está sendo sanada, já foi feita alguma melhoria, mas é só mais um indicativo do que vem sendo deixado ao longo do tempo para aquelas famílias. Então, dizer aqui da nossa solidariedade para aqueles moradores, estivemos acompanhando ontem, anteontem, a situação daqueles moradores conversando com cada um e dizer que aqui também hoje apresento uma indicação para que sejam feitas as melhorias necessárias naquele bairro esquecido, abandonado e que precisa de mais condições para propiciar uma vida digna a todos aqueles moradores, aquelas pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras que buscam sustento aqui na nossa cidade e também pagam seus impostos. Então, deixar esse recado também à administração municipal e dizer também que, segundo o relato do morador, quando o pessoal estava fazendo as obras lá, o morador foi perguntar o que estavam fazendo e com ironia, com ironia, a pessoa respondeu que estava cavando para buscar ouro. Então, dizer assim, que os moradores também de lá merecem um pouco mais de respeito e que devem ser tratados também com respeito porque se as pessoas que estão lá fazendo serviço, serviço público, não têm nem sequer o respeito com aqueles moradores, então não sei mais o que vai acontecer. Então, só registrar isso. Trago presente também a questão da BR-282, como os senhores e as senhoras acompanharam também, foi aberto a licitação para concorrência, na data do dia 17 do 9, então temos aí a licitação com valor de 38 milhões, quase 39 milhões para a conclusão das obras e também a adequação de algumas áreas que já debatemos nessa casa e aí com o prazo até 5 de novembro para que seja encerado esse período de concorrência e depois a conclusão das obras mais seis meses. Então, agora sim, esperamos e também peço aos colegas vereadores que ajudem a cobrar também a efetivação dessa obra para que possa acabar o quanto antes e também trazer as melhorias necessárias para o nosso município. Quanto à questão da Conab, senhores vereadores, gostaria de parabenizar o vereador Tatu pelo trabalho que vem desempenhando, acompanhando todo esse papel, esse trâmite da instalação da Conab aqui no nosso município. Creio que muita coisa às vezes ficou no ar, mas que tem algumas coisas ainda que precisam de esclarecimentos e realmente a gente gostaria, como foi convocado na última reunião, senhor presidente, eu não sei como é que se deu o procedimento, depois pode falar, do secretário de Indústria e Comércio que viesse até essa casa e explanar sobre essa questão e sobre as demais questões da pasta. Então, também dizer que foi falado também aqui que o projeto da área não passaria, não viria para o município, então não teria necessidade de passar por essa casa e agora, por surpresa, não tenho conhecimento, segundo o vereador, vai vir para essa casa para aprovarmos. Mas também registrar aqui que também seremos favoráveis, com certeza, apesar de não termos essa informação anteriormente. Dizer também que estivemos acompanhando nesta tarde as obras de revitalização do bairro Bela Vista, da praça, das ruas, lá no bairro Bela Vista, e que, segundo as conversas com vários moradores que já estão nas casas novas, que já estão nas casas reformadas, existem muitas irregularidades e muitas coisas que são preocupantes. Muitas coisas foram feitas, mas, por sinal, mal feitas, muitos problemas já estão acontecendo, como rachaduras, até piso sem rejunte, as pessoas estão morando dentro, não fizeram nem o rejunte, várias questões aí que a gente verificou, a questão da pintura, várias casas, existia necessidade de passar selador, que no memorial descritivo estava o selador e só foi pintado, então as casas ficaram todas manchadas. Então, dizer assim, com investimento de mais de 3 milhões naquela região também, e que vem sendo, não sei se mal aplicado, mas que queremos maiores esclarecimentos aí para darmos sequência também à fiscalização naquela área. Dizer que os moradores também preocupados, estão lá preocupados porque é um investimento alto, e vem em suas casas aí já com rachaduras, tendo que de repente já fazer nova reforma. É um dinheiro que, claro, vem do governo federal com uma contrapartida daqui, mas que nós não podemos jogar esse dinheiro pelo ralo. O vereador Biazu sempre fala que precisamos ver a questão do custo-benefício, aprimorar a questão da qualidade dos trabalhos, acredito que lá deve sim ser feito isso, e nós, enquanto Câmara de Vereadores, devemos estar fiscalizando e acompanhando esses trabalhos para que essa obra também não perdure por mais três ou quatro anos, porque pelo passo com que as obras estão andando, famílias já estão há cinco meses recebendo aluguel social, que foram demolidas as casas para construir casas novas, e nem foram iniciadas as obras dessas casas ainda. Então, veja o dispêndio que o município também tem de cinco meses de aluguel, quatro, cinco meses de aluguel, e as famílias ainda não foram beneficiados ou nem iniciaram as obras para essas famílias voltarem para as suas casas. Então, aqui, senhor presidente, e já antecipando, gostaria de ter mais um minuto de tempo. Concedido. faço um requerimento verbal aqui, que através do que o Executivo Municipal e a empresa que venceu a licitação, que está prestando o serviço de recuperação naquele bairro, possam encaminhar a esta casa. Um memorial descritivo de tudo o que vai, ou do orçamento que foi em cada casa. Em cada casa reformada, em cada casa construída, para que também possamos saber o que foi feito e o que não foi feito. Tanto de itens quanto de valores. Que possam, então, encaminhar a esta casa. No mais, agradecer a presença de cada um, cada uma. Esperamos contar com os senhores mais vezes aqui nessa casa. E pedimos também, em sequência, apoio dos vereadores para aprovar esse requerimento. Muito obrigado. Palavra para o PSDB, vereador Wilson Martins, por até 10 minutos. Sr. Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha pela TV Câmara, público que nos acompanha aqui da casa, em especial os nossos policiais militares. Mantivemos contato durante a semana acerca de um projeto muito bonito de vocês. Resolvemos dar essa força, esse apoio, como todo cidadão. nós, na condição de vereadores, não poderíamos nos furtar de prestigiar e trabalhar para que vocês tenham um incremento na qualidade de trabalho de vocês, porque quem ganha com isso é a população. Então, deixar registrado o nosso completo e total apoio. Ao suplente de vereador, o Renato Muniz, também o nosso cumprimento. Ao pastor Marcos, também, pelas palavras proferidas. muito importante para a população tomar consciência do seu direito, do seu direito de liberdade, o direito de liberdade não apenas no sentido literal da palavra, mas liberdade de expressão, o direito à vida e a vida com dignidade. Então, são preceitos constitucionais que a população, muitas vezes, inibida ou coagida acabam silenciando e as polícias, o poder público não consegue atuar de forma mais incisiva se não tiver noção do que está acontecendo. Então, como a polícia não pode estar fiscalizando em cada lar, é importante que as famílias aprendam o seu direito e que tenham coragem de expressar. E a sociedade civil, de modo geral, tem assumido um papel muito importante na difusão desses valores, na difusão desses direitos. Então, fica aí o nosso reconhecimento e o nosso apoio à causa de vocês. Conte conosco naquilo que for possível, aí a gente vai estar colaborando. A respeito das negociações sobre a missão Brasil-China, já tivemos a informação de uma cidade chinesa na província de Renan, Anyang, vai ser a cidade irmã de Xancherê. Então, uma cidade que foi escolhida pela associação chinesa cífica para, de acordo com as suas características, a que teria uma similaridade maior com a nossa cidade de Xancherê. E, a partir daí, já foi definida uma agenda então está tudo definido já. A partir do dia 11 de outubro, então, já temos todo um roteiro a ser seguido até o dia 21, que vai ser feita a apresentação das cidades, a apresentação dos interesses econômicos, tanto de Xancherê quanto daquela cidade chinesa. E, a partir daí, as negociações começam a cidade de forma mais expressiva, mais intensa, no intuito de trazermos resultados econômicos, o incremento aqui para a Xancherê. Então, a gente já pôde acompanhar em outras cidades, Junvilha já fez esse acordo há alguns anos, e isso deu um retorno muito interessante e de forma bem significativa no orçamento daquele município. recentemente, o governador de Estado esteve também na China, semana passada, enquanto estávamos visitando a capital para tratar desses assuntos, o governador tratava da vinda de uma fábrica de caminhões da China para o município de Lajas. Então, todas as negociações significativas a nível de crescimento internacional têm a China como importante parceiro. Então, o Xancherê não pode ficar à margem desse progresso e, se a gente não se antecipar, a gente vai acabar perdendo tempo e o tempo passa e quem perde é a população. Hoje, são inúmeras as reivindicações a nível de município e o nosso orçamento limitado não dá conta de atender à necessidade da demanda. Então, todas as áreas precisam de investimento, precisam de um incremento, só que, se nós não trabalharmos no incremento da arrecadação, que não pode ser no aumento de impostos para o contribuinte, e sim pelo aumento do volume de comércio, volume de industrialização no nosso município, certamente, o Xancherê não vai ter um crescimento desejado e merecido pela nossa população. Então, estamos trabalhando. Gostaria de agradecer o apoio dos vereadores, a Denilson, do vereador Ivan Marques, que, nesses últimos dias, têm intensificado as negociações nesse sentido, tanto a nível de município, junto à administração, quanto a nível de assembleia, junto às representações dos partidos dos quais representam. Então, tudo isso para dizer que a união de esforços vai trazer um resultado mais positivo para o nosso município. também dizer que me solidarizo com o vereador João Paulo na questão de externar sua preocupação com que, de fato, saia esse investimento aqui no município, que isso ocorra de fato. Estivemos em junho em Brasília, a gente pôde constatar o quão difícil é para o município ter acesso se ficar aguardando sem instalar, toda hora cobrando, sem estar lá exigindo. O Brasil é um país muito grande, com mais de 5 mil municípios, se não tiver uma participação mais intensa, uma cobrança mais efetiva de todos os representantes a nível municipal, seja prefeito, seja vereador, não vai ter atenção necessária, atenção merecida. Então, parabenizo o senhor pelo seu trabalho e conta conosco para que a gente possa fazer o mais rápido possível a aprovação de todos os projetos necessários para que, de fato, se efetiva essa transferência de escritura para a Conab. Então, no mais, era isso, senhor presidente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, e tenham todos uma ótima noite. Obrigado. Vereador Wilson, palavra com o PMDB, vereadora Denilson Biasuz, por até 10 minutos. Saúdo inicialmente o presidente da casa, vereador Fernando Calfas, demais vereadores, o público que nos assiste, em especial, assessor jurídico da prefeitura, meu amigo Paulo Rauin, meu amigo Sidney, suplente de vereador Renato Muniz, meu amigo fraternal Gilberto Tuigo, o Cabrito, os policiais militares, enfim, todos que nos assistem. Em princípio, senhor presidente, demais vereadores não iriam usar a tribuna, mas ocupam uma posição tanto quanto espinhosa, que é de líder do governo, e, portanto, tem a obrigação de vir à tribuna para rebater e esclarecer alguns fatos. sem dúvida nenhuma, a preocupação do vereador Tatu é positiva, por quê? Porque todos nós estamos ansiosos para que Xancherê seja palco de grandes investimentos. Diferentemente do que aconteceu no passado, Xancherê hoje vive um momento ímpar, um momento de grande pujança e de grandes perspectivas de investimentos no setor público e também no setor privado. E, dentro desse contexto, hoje, quero parabenizar aqui a administração atual e anterior também, quero enaltecer, que, juntamente com a SICS e o presidente da Alfa, anunciaram um investimento de 43 milhões só em relação à Alfa, aqui em Xancherê. Isso é muito. Não me lembro, num passado recente, em um tanto quanto disputante, que tenha havido um investimento tão grande ou que seja equivalente a esse que haverá em relação à Alfa. E só está acontecendo porque essa entidade, essa cooperativa, está acreditando no município. E se está acreditando no município, é porque nós tivemos e temos prefeito com credibilidade. Prefeito que realmente está demonstrando que nós precisamos avançar, nós precisamos incrementar a receita. Não adianta vir aqui e só ficar apontando problema, aqui ou acolá, problema todos nós temos, seja nas finanças lá em casa, na casa de cada um, na empresa de cada um e também no setor público. As necessidades do ser humano são muitas. E, em alguns casos, muitas vezes, não há dinheiro para suprir todas as necessidades. Então, o que nós devemos fazer? Buscar receita. E é dentro desse contexto também que querem enaltecer a ideia que o vereador Wilson e o vereador Ivan desenvolveram, juntamente com o vice-prefeito, Gelson Saibo, de buscar abrir novos comércios, novos investimentos aqui para o município. Então, vereador Tatu, quero aqui, em nome do governo, dizer que a sua preocupação é importante. Mas eu acho que nós devemos, assim, evitar um pouco mais essas polêmicas que, muitas vezes, acabam prejudicando o investimento. Porque nós sabemos que existem muitos lobbies políticos, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, como o vereador Wilson falou, e cada qual está na espreita daqui a pouco, esperando um vacilo nosso, algum mal-entendido para ir lá e buscar o investimento. Então, eu acho que essa discussão nós deveríamos travar mais em bastidores do que torná-la pública. De fato, essa gravação, embora legítima, causou um pouco de constrangimento na relação com a NAB e o município de Xancherê. Mas tenho certeza aqui que a vossa senhoria fez com o objetivo de ajudar. Mas eu acho que, de agora em diante, todos nós temos que nos unir e buscar esse investimento. Investimento de mais de 40 milhões são seis armazéns da Conab para o Brasil todo. Aqui na região sul, além de Xancherê, o município de Santa Rosa vai ser beneficiado. Então, vejam só, em Santa Catarina, apenas Xancherê foi beneficiado. Nesse quesito, nós podemos dizer que até agora nós ganhamos de Chapecó, que é um município também que poderia pleitear, dentre outros, mas com uma força política muito grande. também não posso concordar aqui que somente a partir de segunda-feira, até por uma questão de justiça, não com o objetivo de contrapor ao que o vereador Tatu falou, que a administração tenha buscado viabilizar essa escritura. Está aqui o assessor jurídico da prefeitura, o Ivan, que também trabalha lá na prefeitura. Eu, todo dia, o vice-prefeito, já eu só saibo, o secretário, Neymar Brusa Amarelo, todos os dias, desde a época que nós fomos à Brasília e termos a garantia da Conab que viria para a Xancherê, o município está trabalhando nisso. Já falei aqui na última sessão que essa escritura, ela é complexa, por quê? Porque teve que haver desmembramento de área, teve que haver assinatura de confrontantes. Agora, a Conab, por ter relações comerciais com a Alfa, achou por bem até a irrazão dessa polêmica que surgiu, que ao invés do imóvel ir diretamente para ela, ela gostaria que passasse pela prefeitura justamente para não haver qualquer discussão lá perante as esferas do governo federal. Então, não é que o prefeito, que o secretário, que a administração não está se empenhando todo dia. Eu sou testemunha disso. Eu mesmo cobro ou cobrei toda semana a administração e o prefeito, o vice-prefeito e o secretário para que essa questão seja solucionada. Então, independentemente do que foi dito aqui, eu tenho certeza que todos estão trabalhando, estão com o objetivo de garantir o investimento e o mérito não vai ser do tatu, não vai ser de xancherê, o mérito vai ser do povo que vai ganhar um investimento muito forte. E também aqui o investimento que foi iniciado na gestão passada ainda, com o deputado Valdir Colato e o ex-prefeito. Todos sabem. O mérito, se acontecer a obra, não é só do prefeito atual. É um projeto que vem de longa data. Então, vamos, assim, de fato, deixar essas polêmicas de lado e vamos torcer para que aconteça, eu tenho certeza que todos estão torcendo, e para a gente evitar que essa questão seja exposta a ponto de, daqui a pouco, nós perdermos o investimento. Também gostaria de falar rapidamente da questão envolvendo a Vila União, todos os problemas que estão acontecendo lá, de fato, vereador Adriano, é uma situação que, para mim, não tem solução. Todas as habitações feitas, aliás, não tem solução de parte diretamente da Prefeitura Municipal. Deve haver aí um programa habitacional juntamente com o Governo do Estado e o Governo Federal para que aquelas famílias sejam relocadas. Todas as construções que lá existem são irregulares. O local é inapropriado, é um banhado. Então, nós vamos ter que estudar juntamente com o prefeito, aí, Vossa Senhoria, faz parte do partido que comanda o Governo Federal, e buscarmos recursos daqui a pouco para relocarmos todas aquelas famílias e lá revitalizarmos enfim, implementarmos um projeto ambiental, porque naquele local, mesmo com pavimentação, acredito que no futuro pode haver problema. E até porque as famílias estão vivendo em condições subhumanas, em condições indignas, e eu acho que o poder público tem que pensar a médio e longo prazo em resolver definitivamente o problema. também gostaria aqui de enaltecer e de agradecer ao Governo do Estado por ter garantido mais um convênio aí de 400 mil reais para a pavimentação do trecho que ainda falta para a empresa Unibon e também para o Cordeiro. O convênio já foi assinado, a licitação será feita em seguida, e também essas duas empresas aí terão a certeza de que haverá um incremento em suas economias, porque a falta de pavimentação desse trecho estava causando alguns problemas comerciais para ambas as empresas. E com isso, o Governo do Estado, então, vai resolver definitivamente essa questão. E além disso, na próxima quarta-feira, já convido a todos, o governador estará aqui em Xenxerê, juntamente com o vice-governador, palestrando sobre o programa Pacto por Santa Catarina, e nessa palestra ele vai falar sobre todos os investimentos já feitos e todos os investimentos que serão feitos num futuro breve aqui na nossa região. E tenho certeza que boas notícias virão, então, gostaria aqui de fazer o convite para todos os vereadores e todos os presentes, para que a gente possa ir. Senhor presidente, só mais um minuto para encerrar. Concedido. Gostaria de convidar também todos os presentes para que se fizessem e também acreditassem que o governador está fazendo o possível para aumentar a arrecadação. Aqui tem funcionários públicos e estaduais que sabem que no governo do estado também a luz vermelha acendeu, o gasto com o pessoal já chegou no limite prudencial. É uma situação que infelizmente está afetando praticamente todos os órgãos públicos. e para que esse problema seja solucionado não só no presente como no futuro, nós temos que aumentar a arrecadação. E como é que nós vamos fazer isso? Trazendo desenvolvimento. E é dentro desse espírito aqui que todos os demais vereadores, os vereadores, o prefeito, o governador e todas as demais autoridades, deputados estaduais, federais, aqui da nossa região estão trabalhando. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Auro Luiz Galvani, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, aos que nos acompanham neste plenário, em especial, meu colega, assessor jurídico da Prefeitura de Xancherê, Paulo Rauin, meu amigo Sidney, os policiais militares aqui presentes, o meu colega também, Renato Muniz, suplente do vereador, que nos dá a honra da presença nesta noite, aos funcionários desta casa, o meu boa noite. Também quero externar minha preocupação, juntamente com o vereador Adriano e o vereador Biazuz em relação à Vila União, e já externei aqui a preocupação quando falei nessa tribuna sobre o projeto das hortas comunitárias, que aquela região hoje está com um problema muito sério em relação às moradias irregulares, porque além do fato de lá ser banhado, lá aquelas residências estão junto às redes de energia elétrica da Eletro-Sul e também da Celesc. Então, há interesse também dessas empresas de que essas famílias sejam relocadas daquilo local. Então, também externo essa preocupação e que se faça num futuro próximo a relocação dessas famílias. Quero também externar minha preocupação, juntamente com o vereador Ivan Marques, em relação ao tratamento dado de forma deselegante ao nosso prefeito municipal, Ademir Gasparini, na noite de hoje, nesta sessão, e dizer que é do meu feitio respeitar as autoridades, sejam elas municipais, estaduais, federais, e eu acredito que não é desta forma que as coisas serão resolvidas. E outro fato também, durante a semana, aí a gente teve na segunda-feira vereadora Ivan, juntamente com o prefeito municipal e demais autoridades, num convênio de 300 mil reais ou 400 mil reais, 300 mil reais da Secretaria da Agricultura e mais 100 reais de contrapartida da Prefeitura de Xancherê para os acessos da Unibon e também da Cordeiro. Principalmente em relação ao Cordeiro que possa se começar por aí a fazer a pavimentação do nosso interior, porque hoje, já no Congresso Nacional, começa a tramitar alguns projetos em relação à pavimentação das estradas vicinais. E quem sabe no futuro próximo, né, vereador Filab, você que foi a São Paulo e fez esse comparativo em relação a São Paulo e a Xancherê que lá as estradas do interior são asfaltadas, quem sabe no futuro próximo as nossas regiões aqui não tenham também as nossas estradas pavimentadas. Em relação ao recolhimento de animais por parte da Prefeitura Municipal também é uma preocupação muito grande de nossa parte, por quê? Porque agora a Prefeitura de Xancherê vai precisar de um local para colocar esses animais. Mas me preocupa ainda mais é o fato daquelas pessoas que abandonam os seus animais, elas precisam ter uma punição também, porque senão daqui a um tempo nós não vamos ter um lugar para colocar tantos animais. Então eu tenho essa preocupação muito grande também em relação a isso, mas eu tenho certeza que a Prefeitura de Xancherê vai tomar as medidas necessárias para que esse problema possa ser resolvido. Quero dizer que serei também favorável a uma moção que está na casa em relação às PCHs, tenho acompanhado de perto esse problema e durante a discussão dessa moção aí trarei mais algumas informações que a gente tem conhecimento. Mas o principal assunto que me traz a essa tribuna hoje talvez tenha sido até uma grande coincidência em relação à explanação do pastor Marcos Espíndola que esteve aqui falando sobre esse projeto Quebrando o Silêncio. Parabéns pela explanação. Porque eu tenho uma preocupação muito grande também em relação às redes sociais hoje no setor público e por que tem essa preocupação. A gente tem visto diariamente eu sou um usuário da internet sou um usuário das redes sociais de que tem elas formado muito pessoas mal educadas. Se por um lado ela tem feito a sua parte boa pelo um lado ela tem formado pessoas muito mal educadas e como eu tenho visto essa semana não foi uma postagem foi um compartilhamento que fizeram em relação ao nosso governador do estado estará aqui a semana que vem certamente trazendo muitas novidades para a nossa cidade para a nossa região e essa postagem foi uma coisa muito triste muito deselegante para aquela que é a maior autoridade do nosso estado. Então fica a minha preocupação aí em relação às redes sociais são assessores postando coisas diariamente são pessoas usando outros nomes os chamados fakes quer dizer isso é uma coisa que precisa existir alguma coisa que mude porque não pode uma pessoa que não tem nome não tem endereço vir às redes sociais falar mal do prefeito falar mal do vereador falar mal do governador e simplesmente para você saber quem é você tem que ir através do IP dessa pessoa. Então eu tenho uma grande preocupação com isso e uma grande indignação dessas postagens de pessoas que desrespeitam principalmente as autoridades. Era isso que eu tinha para colocar muito obrigado e uma boa noite a todos. Para finalizar PPS vereador Flávio Filap por até dez minutos. Boa noite senhor presidente em seu nome cumprimentar a todos os vereadores gostaria de dizer que nós achamos muito interessante as suas palavras senhor pastor Marcos Espíndola por alertarmos a toda a comunidade chancherense realmente por esses casos que muitas vezes como vossa senhoria muito bem disse o silêncio às vezes consente coisas que nós discordamos profundamente mas às vezes nos omitimos quando a gente não toma uma manifestação pública. Muita gente tem consciência plena do que está fazendo do que está acontecendo mas simplesmente o fato de não se manifestar por várias razões às vezes principalmente por não se expor por ter medo por insegurança por não saber se a sua opinião é compartilhada com outras pessoas as pessoas acabam se omitindo nisso e a omissão a gente sabe que tem um preço muito grande em vários aspectos da vida. Normalmente a omissão joga contra nós joga contra a sociedade então acho que grande esse movimento apoio e acho que é de grande importância e relevância e importante de tornar público chamar a atenção do público para esta questão então parabéns pela iniciativa que está sendo feita aqui em Xancherê gostaria de cumprimentar o Renato nosso suplente de vereador que já assumiu também junto conosco as pessoas da polícia do quarto batalhão os meus colegas que trabalham na vigilância sanitária o Celso Hauer enfim todos os presentes os que estão nos ouvindo e nos assistindo bom eu não quero causar mais polêmica aqui do que já foi falado já tivemos uma sessão finalizamos sexta-feira meio atumultuada sobre a questão essa da da questão da Conab quero pedir desculpas por algumas palavras que eu proferi que eu acho que foram indevidas não é de meu carácter nem de minha personalidade de usar algumas palavras e muito menos de respeitar qualquer autoridade então mais uma vez peço desculpa em nome meu a todos os vereadores especialmente o Biasus no qual nós tivemos uma discussão mais áspera senhor presidente senhoras vereadores na verdade vereador Filipe é um gesto muito importante de vossa excelência mas tenho certeza absoluta que esse tipo de debate engrandece e faz com que a gente aprenda um pouco mais a cada dia sempre no intuito de contribuir de ajudar a população não tenho dúvida do seu desígnio da sua vontade e também de minha parte só tenho a dizer que a nossa amizade ainda restou mais fortalecida obrigado bom sobre o caso em se envolvendo realmente eu acho que assim não foi muito bem como foi dito aqui naquela noite que estava tudo encaminhado tudo resolvido tudo colocado eu acho que essa polêmica que o Tatu apresentou aqui hoje que não é exatamente sua mas é do próprias notícias do site mostrou que realmente não estava tudo resolvido e por mais que eu também concorde com o Kuk e com o próprio Ivan Marques que colocou aqui que a gente não pode chamar o prefeito uma autoridade dessas palavras ou de mentira ou disso e daquilo mas olha a gente tem que ensinar os nossos filhos e toda a sociedade dar um bom exemplo a gente realmente tem que reconhecer erros a nossa vida é marcada por erros e acertos e quem disser que nunca errou na vida é porque nunca tentou fazer nada então fica chato eu acho até por uma coisa pública que se torna que o prefeito disse uma coisa que não era bem isso porque está sendo desmentido pela própria autoridade do cartório do registro civil então como ela mesmo coloca aqui que diz que o problema são eles a administração municipal só devolveram a documentação ontem segunda-feira dia 16 de setembro eles ficaram junho, julho, agosto só para trocar o nome de um documento e daí o erro do cartório indaga essa pessoa então eu acho que às vezes a prefeitura ou na autoridade do prefeito tem que dizer olha, não era bem isso a exigência agora é nova nós temos que modificar isso é dessa outra forma que nós temos que fazer a gente não pode dizer culpar, jogar a responsabilidade nos outros quando as próprias pessoas vêm e dizem olha, não era isso não foi bem esse o encaminhamento que foi dado então eu acho que se por um lado não devemos falar isso de autoridades por outro lado a gente também tem que procurar fazer as coisas exatamente como elas são muitas vezes até reconhecendo que se não foi bem certo esse encaminhamento que nós demos para que a coisa não pare em dúvidas fica chato um negócio desse aqui na internet a própria pessoa vem dizendo que não foi isso que foi o encaminhamento dado pela administração pois não, Ivan obrigado pela parte vereador na verdade nós temos duas versões um dizendo que foi e outro que não foi então a princípio são duas posições e aí a gente pode como é que vamos questionar quem está faltando com a verdade ou não mas eu ainda fico na situação em que vossa excelência destaca que é hora de tocar o barco para frente fazer com que a coisa aconteça mas nós temos duas versões então acho que é isso que a gente quer todos nós aqui temos o máximo interesse em que isso aconteça é sombra de dúvida não tem nada a ver com uma questão política de uma coisa ou de outra que alguém que não queira o desenvolvimento quer travar o município de Xancherim ou não quer que a coisa aconteça como eu disse naquela sexta-feira e vou ressaltar hoje de novo eu acho de grande importância o levantamento do questionamento aqui pelo vereador Tatu porque realmente a coisa tomou outro rumo e outros desdobramentos depois do seu pronunciamento então prova que se realmente tudo estivesse sido como um andado até que era para hoje ter vindo aqui o nosso secretário da administração desculpa da agricultura e do comércio e indústria e não veio é porque ele realmente ele sabe que tem algumas coisas que tem que se desdobrar não exatamente da forma como foi falado aqui na sexta-feira mas vamos tocar e estamos rezando para que tudo corra bem e termine bem a outra coisa que eu queria colocar em relação à questão dos animais essa ação civil pública colocada pelo ministério também nós vimos aqui de que a ONG principalmente do bem-estar animal esteve aqui colocaram sua preocupação foi feita uma audiência pública o Ivan Marques trouxe essa discussão aqui para esse plenário foi discutido foi debatido foi a ONUESC foi na administração foi no ministério público e as coisas nada aconteceram por isso que a gente chegou neste ponto de uma ação civil pública promovida pelo ministério público na justiça e que agora a justiça dá uma liminar para que a prefeitura tome uma atitude então independente de que a gente o município e a administração como tem essa grande preocupação que eu tenho visto de vários vereadores e o Wilson é que temos que se buscar crescimento econômico crescimento econômico crescimento econômico só que peraí não podemos só ficar pensando em crescimento econômico se nós não cumprimos as coisas básicas do dia a dia que é obrigações da administração e aí eu digo o seguinte tem coisa que não é necessário dinheiro tem coisa que é necessário criatividade como eu já disse aqui nós já tivemos experiência sabemos que criatividade é uma coisa que o poder público tem que usar se nós ficarmos sempre esperando de que o dia que nós tivermos mais dinheiro o dia que nós tivermos mais empresas o dia que nós recolhermos as coisas melhor nós vamos fazer coisas melhor para o município se nós tivermos esse tipo de pensamento nós não evoluímos na nossa cidade o bom administrador é fazer uma boa administração com aquilo que tem se amanhã depois o orçamento chancherê deixar de ser de 80 milhões e passar a ser 90 melhor se for 100 melhor se for 200 melhor mas enquanto isso não podemos ficar esperando chegar nos 90 nos 100 nos 110 nos 120 temos que tomar atitudes é agora e isso é uma falta de atitude da administração municipal em não atuar fazer essa parceria com a ONG ou com a UNOESC ou buscar uma outra forma de entendimento e isso é perfeitamente possível de fazer com baixíssimo custo financeiro então não podemos ficar aqui esperando o crescimento econômico e as coisas acontecerem prova disso está aí a vigilância sanitária eu vou dizer o seguinte a vigilância a Secretaria de Saúde ficou em um determinado momento três semanas sem secretários não pode ficar três semanas sem secretários tem dificuldade de escolher um novo secretário tem mas não pode ficar três semanas sem um secretário agora eu pergunto quanto tempo a vigilância sanitária está sem coordenador quanto tempo mais de um mês não pode a vigilância sanitária é um órgão importantíssimo para o município de Xancherê é importantíssimo para as empresas é importantíssimo para a saúde das pessoas não podemos ficar sem vigilância sanitária seu Mauro Narciso que foi historicamente o nosso coordenador tem duas alternativas ou se chama o rapaz e diz Mauro vem cá qual é o problema com o que houve que você não quer mais seu coordenador não não quero mais presidente vou precisar de mais um minuto por favor então Mauro Narciso o senhor não quer mais seu coordenador não não posso não o senhor não aceita nada não qual é o problema o problema é estrutura terceira é ordem psicológica é particular é social é amorosa qual é o problema não eu não quero mais eu não assumo gente tem que ser nomeado um novo coordenador isso não precisa crescimento econômico isso não precisa desenvolvimento de empresas isso não precisa esperar parceria com a China isso tem que ser agora isso é uma coisa de questão de dias a gente tem que chamar um novo coordenador pegar uma nova pessoa nomear uma nova pessoa que tenha conhecimento a prefeitura está ocupando muitos dos cargos técnicos com políticos a prefeitura está colocando pessoas lá dentro de vários setores saúde, educação assistência social que são pessoas agentes políticos não pode ser assim nós precisamos de gente com competência técnica tem os competentes por exemplo secretaria de saúde se a pessoa não entende como bem citou aqui algumas vezes o nosso líder do governo vou precisar mais um minuto senhor presidente para encerrar então foi nomeado o secretário o secretário de saúde como os outros secretários a gente sabe que é um cargo político se puder adequar que seja um cargo político com mais uma competência técnica como exemplo por exemplo é o nosso secretário bruxo amarelo que é é um agente político mas também é um excelente competente técnico da sua área então isso que tem que ser esse casamento na secretaria de saúde se mesmo o nosso secretário não tem um conhecimento técnico mas ele é um agente político e precisa e foi nomeado e está lá ele trabalhando agora por que que nós não fizemos isso em outros setores em outros órgãos a vigilância não pode ficar sem coordenador então urgentemente que seja nomeado esse coordenador para ser atitudes porque a vigilância possa executar o seu papel na sociedade chancherense não mais muito boa noite muito obrigado a todos agradeço vereador filap nesse momento passamos ao momento da presidência bem senhor presidente posso interrogar um minutinho não eu gostaria que no momento da presidência a vossa excelência tomasse providências referente ao pedido do do vereador líder do prefeito referente a convocação do secretário que era para hoje o secretário da indústria e comércio né que era para hoje e infelizmente não veio na sessão não sei o que aconteceu se eu tiver algumas notícias posso ajudar presidente peço gentileza deixa eu eventualmente se haver essa necessidade a gente abre ao debate passo o momento da presidência faço a entrega nesse momento para a comissão de constituição legislação e justiça os projetos que deram entrada nessa data informo a todos os colegas a plateia que nos assiste ao público que essa casa recebeu um e-mail do tribunal de justiça de santa catarina e-mail esse recebido na terça-feira dia 17 de setembro às 13 horas e 35 minutos esse e-mail assinado pela secretária do órgão especial do tribunal de justiça senhora Lisete Luisa Weber onde ela encaminha uma decisão do tribunal de justiça proferida nos autos de uma ação direta de inconstitucionalidade número 2013 058-0012 traço 7 dando ciência à Câmara de Vereadores do município de Xancherê então comunico isso no momento da presidência informo que o Ministério Público aqui de Xancherê no dia 6 de setembro entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que foi aprovada por essa casa posteriormente com a derrubada do veto do executivo e conforme acordado alguns dias atrás aqui o executivo ficou de encaminhar as sugestões as alterações essa casa aguardou a publicação por dia 16 a lei foi publicada e saiu salvo engano no jornal Folha Regional de ontem quase uma página inteira sancionada pelo presidente dessa casa mas já no dia 6 o Ministério Público já tinha entrado com uma ação com uma DIN com um pedido de eliminar e o desembargador Gaspar Rubik no dia 16 de setembro então deferiu a medida cautelar suspendendo a de referendo do órgão especial a eficácia da lei complementar número 3554 barra 2013 com efeitos e até o julgamento definitivo da presente ação eu vou determinar a extração de cópias dessa decisão aqui em caminho ao conhecimento de todos os vereadores ainda no momento da presidência informo que essa casa recebeu na data de hoje na data de hoje mais precisamente às 18 horas e 5 minutos um ofício ofício GP número 415 barra 2013 no qual o prefeito municipal está convocando o prefeito convocando uma sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei AJG 054 barra 2013 com a seguinte emenda autoriza o município de Xancherê a receber por doação da empresa cooperativa água industrial alfa uma área de terras rurais e repassá-la por doação à companhia nacional de abastecimento Conab em regime de urgência então informo que isso entrou na casa e será com toda certeza nos próximos dias aí os vereadores já fiquem já ficam todos cientificados que haverá sessões extraordinárias nos próximos dias vamos definir amanhã quais serão os dias que essa matéria vai ser apreciada ainda no momento da presidência essa casa recebeu juntamente com a convocação extraordinária um ofício AJG 414 barra 2013 no qual o prefeito informa essa casa que o secretário Neymar Brusa Amarelo não vai comparecer hoje e vai comparecer na sessão do dia 23 de setembro ofício esse recebido também às 18 horas e 5 minutos sobre o seu questionamento vereador João Paulo eu eu lamento que o secretário hoje não estivesse aqui não tenha vindo tivemos uma sessão acalorada por demais na sessão passada penso que era fundamental ele ter vindo aqui mandar um requerimento minutos antes da sessão respeito esse requerimento esse requerimento não diz porque ele não poderia vir hoje essa casa convocou o vereador João Paulo convocou e salvo engano foi isso uma convocação para que viesse hoje a pedido do vereador do vereador Biasuz requerimento convocação essa aprovado após muita discussão por unanimidade e o secretário não vem hoje a pedido do líder do governo me parece quero crer que não mas até um um pouco de desprestígio dessa casa não vou vir na sessão que a câmara através de um pedido do líder faz e vou no dia seguinte sem dizer o porquê que ele não veio hoje me parece e me sinto como representante do poder desprestigiado acho que essa casa tem demonstrado ao longo desse ano todo total sintonia estamos aqui prontos e a qualquer hora do dia e da noite a servir o município a atender os pleitos do poder executivo então o secretário não vindo hoje não dizendo o porquê que ele não veio ele não disse o porquê vai vir na sessão que vem mas essa casa aqui se desgastou essa casa aqui debateu imensamente essa questão e ele não vem então do que adiantou aquele desgaste todo na última sessão então faço esse pequeno desabafo aqui para dizer que infelizmente recebo esse ofício gostaria de ter o secretário aqui para falar sobre a sua pasta para falar sobre tudo inclusive esclarecer um pouco essa questão se a prefeitura tomou medidas não tomou se realmente falou com o vereador João Paulo na segunda-feira e disse que após a conversa vai falar então como presidente do legislativo vejo com tristeza esse ofício gostaria que ele tivesse vindo aqui ou se não não pudesse comparecer que dissesse os motivos pelos quais não atendeu a convocação da câmara vereador Ivan Marques senhor presidente muito obrigado por essa parte até para fazer esses esclarecimentos eu quero fazer justiça aqui ao secretário até porque o secretário juntamente com o vice prefeito estiveram em Itajaí defendendo na última segunda-feira e se estendendo até e retornaram na terça-feira a questão da ferrovia da integração eles estiveram lá e foram os representantes da MAI e do Oeste aqui porque o traçado também questiona a cidade de Concórdia brigando também por esse mesmo feito e lá teve de toda a bancada inclusive dos representantes débito de crédito para que o traçado seja mantido pelo município de Xancherê então o secretário esteve lá o secretário talvez um erro de redação não tenha colocado os motivos mas foram esses os motivos e um motivo altamente plausível a necessidade de uma causa também tão importante quanto de prestar informações a esse parlamento e ele de maneira alguma vai se furtar de estar aqui tanto é que já confirmou para a próxima segunda-feira se houver a necessidade inclusive aqui faço voz do secretário de uma reunião amanhã com esta casa o mesmo só não está aqui hoje porque já teria compromissos agendados todos e o ofício chegou à prefeitura somente ontem à tarde está postado lá também de que essa casa apesar das discussões e do pedido do líder aqui até eu justifico ao líder do governo chegou somente ontem à tarde à casa somente ontem o prefeito tomou conhecimento do pedido e somente hoje o secretário recebeu a notificação e aí então ele justificou hoje por isso que chegou somente às 18 horas e 5 minutos a resposta aqui mas vossa excelência tem razão não é desrespeito digo com toda a franqueza e humildade aqui por parte do secretariado todos estão à disposição dessa dessa casa e tanto é que na primeira sessão ou se é necessário assim vossa excelência entender de convocar os vereadores para uma reunião com o secretário amanhã ainda o mesmo que você colocou à disposição faço e peço desculpas em relação à redação do ofício que não expôs o motivo da sua ausência na data de hoje eu agradeço a manifestação mas eu volto a reinterar vereador Ivan Marques que foi um pedido do vereador Biasuz líder do governo se o ofício chegou na terça lá nós poderíamos até na terça mesmo ele ter dito olha ter ligado para essa casa ter ligado para esse presidente ter comunicado algum dos vereadores e dizer olha o secretário não vai poder ir nós estávamos hoje preparados fazendo a pauta aqui na indecisão aquela será que ele vem será que ele não vem eu falei olha acho que ele vem foi convocado e aí 20 minutos antes da sessão chegou o ofício tenho certeza que ele virá mas faço esse registro aqui porque essa presidência tem tentado a todo custo e muitas vezes sofrendo pressões muito fortes externamente mantido uma posição extremamente neutra responsável e aí quando eu me deparo com uma situação dessa a gente fica poxa estamos aqui com responsabilidade agindo e esperamos também que do lado de lá vereador Biasuz as coisas também possam dentro do possível seguir nesse mesmo nesse mesmo nível informo ainda aproveitando vereador Ivan Marques quero agradecer os vereadores vereador Áudio vereador Ivan Marques não sei se tinha algum outro vereador junto que estiveram na prefeitura na última segunda-feira no importante ato da assinatura que vossa senhoria mencionou da tribuna mas quero registrar aqui que essa casa não foi convidada importante ato tenho certeza que muitos outros vereadores gostariam de se fazer presente lá mais até escusas e fui cobrada ontem porque que a presidência da casa não informou disso e eu informei aos outros vereadores que infelizmente não chegou esse convite à presidência então eu não poderia como sempre faço repassar aos demais o convite para volta a dizer o importante ato que teve na prefeitura lá da assinatura do convênio dos asfaltos da empresa hacker e unibom senhor presidente só para confirmar o convite que me chegou através de telefone foi através da secretaria de desenvolvimento regional que me convidaram para essa assinatura convidaram o vereador e eu agradeço por vossa senhoria ter ido representar a casa mas friso que oficialmente a casa não foi convidada para se fazer presente então daqui a pouco alguns questionamentos por que que o presidente não esteve lá porque não foi convidado se tivesse sido com toda certeza estaria lá prestigiando esse importante evento como vereador Ivan Marques eu só queria também era ratificar o que foi dito aqui pelo vereador está aqui o convite o convite veio da SDR para a casa para a Câmara de Vereadores não vamos dizer que não não é uma culpa da administração a casa a prefeitura foi comunicada às 13 horas e 53 minutos da segunda-feira dia 16 né ela recebeu esse convite e esse mesmo convite foi enviado a toda a imprensa a todos os mas esse convite foi extensivo à Câmara de Vereadores de Sancheré senhor presidente quem efetuou esse convite foi a SDR e não o Poder Executivo independente eu informo a todos que a casa não foi convidada então quem encaminhou o convite nós não estivemos lá porque não recebemos o convite se tiver sido feito lá estaríamos comunico à casa que aos vereadores que no dia 15 de outubro às 19 horas vai ser realizada uma audiência pública aqui na cama para discutir a segurança no município de Sancheré foi um assunto que foi levado ao debate algumas sessões atrás e está agendado então aproveito aqui os policiais militares que estão presentes para já avisá-los que vai ser no dia 15 de outubro uma terça-feira às 19 horas aqui na Câmara de Vereadores quero convidar todos também para participarem da sessão solene que vai acontecer na próxima sexta-feira dia 20 de setembro às 19 horas no Clube Cultural Recriativo Xancherense em que o Sindicato dos Produtores Rurais estará comemorando 37 anos de serviços prestados ao município solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores vereador Denilson Biasuz presente vereador Aureo Luiz Galvani presente vereador Asilei Menegola presente vereador Ivan Marques presente vereador Fernando Calfas presente vereador Flávio Filap presente vereador João Paulo Menegate presente vereador Wilson Martins dos Santos presente vereador Adriano de Martini presente solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje lei número 3.564 barra 2013 de origem do projeto de lei ordinária número 001 barra 2013 de autoria dos vereadores Adriano de Martini e Fernando Calfas que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal da Juventude CMJ no município de Xancherê e da Outros Providências em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade coloque em votação a dispensa da leitura na íntegra da referida lei em votação em discussão os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje projeto de lei nº AJG 052 barra 2013 que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Xancherê e da Outros Providências em discussão em votação Senhor Presidente vou pedir vistas desse projeto vistas do projeto de lei AJG 052 barra 2013 ao vereador João Paulo Menegates projeto de lei complementar nº AJG 009 barra 2013 que altera a redação do dispositivo da lei complementar nº AJG 3.555 barra 2013 de 14 de agosto de 2013 que institui o programa de aceleração do desenvolvimento econômico de Xancherê e da Outras Providências em discussão Senhor Presidente gostaria de pedir aqui o apoio de todos os colegas para que nós votemos e aprovemos esse projeto por quê? porque foi feita uma emenda que estabeleceu cronograma em relação a eventual implantação do empreendimento no entanto esse cronograma não se aplica dentro do contexto desta nova lei por quê? porque nesta nova lei que nós aprovamos da aceleração do desenvolvimento o município não vai investir nenhum centavo então não importa quanto tempo que o empreendedor vai demorar para implantar o seu empreendimento porque ele só vai receber o benefício à medida que ele gerar retorno para o município então esse cronograma de obras tal qual é exigido quando o município concede o benefício como terreno assim como foi feito lá no distrito do Pedro Bortoluzi nesse caso aqui não se justifica porque se nós não aprovarmos com urgência nós estaremos prejudicando alguns empreendimentos como por exemplo do empresário Márcio Vaccaro que já está em pleno andamento aqui no município então eu pediria que todos os demais colegas votassem porque esse projeto é muito importante para que o município de fato receba esses investimentos que foram falados aqui na tribuna em discussão bem senhor presidente também eu pedi vistas do projeto na próxima sessão provavelmente o secretário esteja aqui para nos colocar mais a par da situação então projeto de lei complementar a JG009 2013 com vistas ao vereador João Paulo Menegatti solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que são na pauta de hoje moção número 68 barra 2013 do vereador Fernando Calfas moção de apoio à questão das pequenas centrais hidrelétricas e à frente parlamentar das pequenas centrais hidrelétricas tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelo setor dentre as quais destacam-se pleitear por leilões exclusivos para PCHs ao preço teto de 160 a 170 reais o megawatt pleitear por demanda mínima a ser contratada em PCHs nos leilões de 500 megawatts ano e pleitear pela redução das barreiras ambientais impostas às PCHs se aprovada essa moção a mesma dará ser levado ao conhecimento do excelentíssimo senhor Henrique Eduardo Alves presidente da Câmara dos Deputados excelentíssimo senhor Renan Calheiros presidente do Senado Federal aos deputados federais e senadores de Santa Catarina bem como o excelentíssimo senhor Pedro Kuzay presidente da Frente Parlamentar das Pequenas Centrais Hidrelétricas PCHs em discussão senhor presidente gostaria de parabenizá-lo pela moção inclusive estive presente há poucos dias atrás com o deputado estadual Gelson Mirizio deputado federal e secretário da agricultura João Rodrigues o prefeito Ademir Gasparini e outros secretários lá na empresa Arker e na ocasião eles externaram essa preocupação em relação ao setor que está fazendo com que alguns empresários tenham que reduzir seus quadros de funcionários dentre os quais a própria empresa e na ocasião então eu como vereador sugeri que eles encaminhassem uma correspondência aqui para a Câmara para que nós pudéssemos também levantar essa bandeira que é uma bandeira importante e é uma bandeira também que envolve um setor que hoje está com uma sobrecarga muito grande de pedidos e no passado foi feito se elaborou uma série de projetos e não se atentou muito para a questão do estudo da bacia hidrográfica e hoje a legislação federal exige essa questão da bacia hidrográfica no entanto o governo federal e o governo do estado também não estão digamos auxiliando o setor no sentido de que esse estudo seja feito com a maior brevidade possível porque sem o qual não vai haver nenhuma aprovação de projeto porque o Ministério Público já oficiou e intimou a Fátima que é o órgão ambiental encarregado para liberar essas licenças no sentido de que não haja qualquer liberação sem que antes haja o estudo da bacia hidrográfica então gostaria até de sugerir senhor presidente que fosse uma moção conjunta com todo o respeito e já parabenizando a iniciativa da vossa senhoria que fosse uma moção de autoria conjunta de todos os vereadores para que nós consigamos congregar todos os deputados de cada partido e todos os partidos para que nós possamos de fato fazer com que esse problema seja solucionado o quanto antes senhor presidente vereador Maurício em relação aos PCHs também é uma grande preocupação e também quero parabenizá-lo e agora a todos nós vereadores que estaremos assinando essa moção em relação a grande preocupação é exatamente a questão da comercialização e também a questão dos financiamentos e também o grande problema do impacto ambiental que está demorando muito para ser liberado hoje uma PCH que é de 1 a 30 megawatts as eólicas por exemplo para vocês terem uma ideia o financiamento é de 25 anos com uma carência de um ano até a usina começar a gerar já as PCHs apenas 14 anos e 6 meses de carência apenas então a gente sabe que o impacto ambiental das usinas das PCHs é bem menor do que as usinas acima de 30 megawatts e a grande preocupação também é que as termoelétricas que hoje estão entrando no sistema estão transformando a energia mais cara para o nosso consumidor então a necessidade de que isso realmente venha a ser concretizado aí com um maior apoio aí às PCHs vereador Adriano senhor presidente senhores vereadores aproveitando o debate serei favorável sim a moção apenas quero aqui registrar que nós infelizmente temos ainda um déficit muito grande nessa questão da geração de energia precisamos sim discutir rediscutir a questão da matriz energética aproveitando mais as questões da fonte solar que temos um grande potencial e não aproveitamos a questão das biomassas a questão da energia eólica como bem o vereador Kuk colocava aqui nesse momento a própria questão das marés que tem um grande potencial falando da biomassa hoje existem inúmeros resíduos orgânicos que poderiam ser aproveitados para a geração de energia e que acabam indo para os ateros sanitários sem utilização nenhuma então é necessário também se voltar e discutir um pouco mais essas questões também é importante frisar aqui que o impacto ambiental entendemos compreendemos a questão do impacto ambiental das pequenas centrais hidrelétricas mas também gera um impacto social claro que menor que as grandes centrais como bem colocado pelo vereador mas que também gera um impacto social onde são construídas dizer que hoje tem em torno de 900 pequenas centrais hidrelétricas paradas pelo fato da questão ambiental como foi colocado mas que uma delas não tem um impacto muito grande mas se somadas elas num conjunto numa bacia hidrográfica futuramente somadas serão um impacto muito maior do que uma só então a congregação de tudo isso vai gerar um impacto maior o deputado Pedro Guzai está puxando essa frente parlamentar o Partido dos Trabalhadores também tem essa discussão da matriz energética renovável limpa então só quero reiterar um pouco mais nesse sentido que precisamos avançar na discussão e também garantir alguns direitos para os atingidos por essas baragens como eu coloquei na última sessão que os senhores também votaram favoráveis à moção de solidariedade aqueles atingidos por aquela usina que foi colocado eu acho que precisa avançar nas políticas públicas também pelos atingidos por essas baragens através do impacto social que ela vai estar representando mas terá seu apoio sim a essa moção vereador Wilson brevemente gostaria só de parabenizá-lo pela pela propositura e dizer que gera dúvidas esses discursos antagônicos que se pregam aí a nível nacional você tira do mercado lâmpadas incandescentes de 150 200 watts e por conta de diminuir o consumo por outro lado freia a geração de energia então temos que repensar porque o crescimento do país é necessário mas não ocorre se não tiver uma infraestrutura e a energia é fundamental para que esse crescimento ocorra então temos que trabalhar de fato e dar todo o apoio necessário a esse segmento da economia senhores vereadores senhora vereadora eu com toda certeza aceito dividir essa moção isso vai dar um peso maior num assunto de tão importante de tamanha importância sobretudo aqui para o município de Xancherê que o município de Xancherê é sede de uma das maiores fabricantes de turbina de usinas hidrelétricas do país essa empresa está sofrendo e está sofrendo muito por culpa do governo federal informa aos vereadores que só aqui em Xancherê tem cinco projetos só aqui cinco projetos parados há mais de dois anos para análise em Brasília então isso está gerando se os projetos estão atrasados consequentemente os pedidos para as empresas que fabricam os materiais as turbinas e todos os utensílios também não estão chegando se os pedidos não estão chegando lá a empresa não está vendendo se a empresa não está vendendo começa a reduzir custos é o que está acontecendo com a empresa hacker aqui do município de Xancherê do qual nós somos solidários da causa não só eles mas os empresários do município que tem esses projetos em fase final de aprovação Xancherê tem em Brasília quatro projetos de PCH onde vão ser as primeiras PCHs onde um dos lados do rio vai atingir áreas indígenas o rio Chapecozinho divisa aqui Xancherê com Ipuaçu e Entre Rios vão ter quatro só ali no rio Chapecozinho quatro PCHs e isso já vem num processo de mais de cinco anos foram realizadas audiências públicas foram realizadas as oitivas de todas as quatorze aldeias lá da aldeia Chapecó não são quatorze aldeias me fugiu o nome dos quatorze agrupamentos existentes dentro da aldeia Chapecó o Ministério Público Federal acompanhou todo esse procedimento toda a lisura já está atestada está faltando tão somente a última aprovação em Brasília da concessão do projeto através do projeto aí sim se consegue vislumbrar a construção de uma usina sem o projeto nada acontece e o último ato do projeto dessas PCHs é a autorização do Congresso Nacional no caso porque vai afetar uma pequena parcela de terras indígenas mas com uma compensação gigantesca para aquela área indígena ali é algo que eu até convido os vereadores para se interar mais desses quatro projetos porque vão ver o quanto a área indígena da aldeia Chapecó vai ganhar com a implantação dessas PCHs então peço mais uma vez e reitero o apoio e divido com o maior prazer essa iniciativa aqui porque tenho certeza que quando chegar em Brasília tenho certeza Pedro Kizai que está à frente da frente parlamentar das PCHs e vai haver vai ocorrer em Brasília no mês de novembro um grande movimento do Brasil todo dos interessados dos envolvidos com as PCHs para pressionar o governo federal com relação a essas três demandas vereador Biasuz só apenas para complementar senhor presidente sem dúvida nenhuma vossa senhoria retratou bem a questão eu acrescentaria um fato no passado já aconteceu o apagão e em casão disso vários projetos foram feitos foram liberados a toque de caixa sem qualquer estudo de impacto ambiental e nós corremos o risco de no futuro breve termos problema também na questão ambiental é o chamado desenvolvimento sustentável nós não podemos só pensar em desenvolvimento econômico sem também analisarmos a questão ambiental parece-me que existe uma política já perniciosa e não estou aqui me referindo apenas a um governo mas é fato em relação a copa do mundo aconteceu o mesmo problema várias obras teriam que ser realizadas se deixou para fazer de última hora e se criou lá no congresso nacional um regime especial de contratação deturpando completamente as regras já estabilizadas pela lei de licitações justamente para que para que seja liberado a toque de caixa e se não houver um trabalho muito sério do governo federal um planejamento muito sério em relação a isso o vereador Adriano mesmo já alertou já existe um deste muito grande em relação a esse setor um colapso está por acontecer e será que se quer o colapso justamente para que as normas sejam mais flexibilizadas para que daí a questão ambiental fique de lado então acho que nós enquanto cidadãos não devemos deixar isso acontecer porque a questão ambiental daqui a pouco não vai ter mais fonte que a água para tocar todas essas PCHs então hoje nós estamos pagando a sociedade está pagando o empresário está pagando por essa falta de planejamento do governo federal em liberar de acordo com critérios e pensando a médio e longo prazo e infelizmente aqui no Brasil o planejamento parece que acaba e termina a cada quatro anos então gostaria que esse alerta também fosse feito no bojo desta moção discussão apenas para confirmar o que diz o vereador Biasuz no passado nós tivemos outro problema muito sério o presidente falou muito bem na questão indígena talvez agora isso consiga liberar porque antigamente nós teríamos aqui na nossa região uma das maiores usinas hidrelétricas que seria construída na S Manela que parou a obra chegou a ser iniciada e parou por causa exatamente da questão indígena parou tudo o pessoal recolheu o canteiro de obras e parou se ficou aquele ficou o que tem ainda hoje lá mas tomara que isso agora com essa liberação da questão indígena muitas outras PCHs aqui da região vão ser liberadas em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade com os acréscimos de todos os vereadores que se pronunciaram solicito o primeiro secretário que faça a letra dos requerimentos que estão na pauta de hoje requerimento número 33 barra 2013 do vereador João Paulo Menegate para que o executivo municipal envie a esta casa informações referentes à vigilância sanitária do município tais como estrutura disponibilizada para este órgão em relação a veículos e pessoal se estão sendo feitas análises de água pela vigilância sanitária em nosso município os valores arrecadados por ela e aplicação de tais valores em discussão vereador João Paulo bem senhor presidente eu estive na vigilância e que me foi colocado lá que ultimamente por falta de estrutura por falta de veículo a estrutura que eles têm montada lá a gente não quer que eles mudem dali eles estão muito bem instalados o que se precisa da estrutura é veículo e pessoal para a vigilância sanitária então não precisa na realidade assim ninguém quer mudar o local o local fica onde está mas precisa da estrutura de veículo e pessoal para que a vigilância possa trabalhar a grande realidade é essa e assim pelos valores que me passaram que a vigilância arrecada a vigilância paga o seu aluguel e podia pagar o seu veículo também pelos valores que eles arrecadam no longo do ano então eles pagam os veículos e pagam o aluguel toda a estrutura disponibilizada para eles então eu gostaria de ver qual que é a situação real quanto que arrecada me informaram que não está sendo feito a questão das análises de água pelo município desde de março então a gente precisa ver realmente essas situações então as informações são muito importantes para que a coisa possa andar e o Mauro que era o coordenador anteriormente ele disse foi enfático em afirmar que ele retornaria a coordenação porque hoje está sem coordenador retornaria a coordenação desde que tivesse essas condições mínimas para que a vigilância fosse tocada em nosso município então é isso senhor presidente é importante senhor vereador de que aqui na questão dos valores arrecadados pode ser dividido em duas formas o valor arrecadado direto pelo que tem uma rubrica dentro da secretaria de saúde que se chama vigilância sanitária e a outra que é a arrecadação que é pago através de taxas cobrança dessas de questão de água e os alvarás sanitários etc que é expedido pelo município então são duas arrecadações diferentes não sei se complementa aí o seu requerimento pode ser arrecadados das várias fontes então diferentes ministério e diretamente vereador Biasuz senhor presidente eu não poderia deixar de dizer que a preocupação do vereador Tatu é importante nós temos que equacionar essa questão aí da vigilância no entanto algumas informações que chegaram a mim são um pouco diferentes do que foi relatado aqui em relação ao coordenador Mauro Narciso eu falei particularmente com ele e ele me disse que a saída dele não teve nada a ver com falta de estrutura isso ele falou para mim falo aqui de público e se for o caso até nós poderíamos chamá-lo aqui para ele explicar o porquê que ele saiu de lá porque ele ficou um tanto quanto chateado de terem dito que ele saiu por falta de estrutura isso ele falou para mim deixo aqui registrado em segundo lugar a estrutura da vigilância sanitária com exceção do coordenador é a mesma da gestão passada os problemas da gestão passada e os problemas atuais também são os mesmos então nós temos que resolver temos que resolver sim mas repito não é a atual administração que está agindo de forma desleixada em relação à vigilância sanitária todos os setores da administração precisam evoluir porque as demandas vão também crescendo vão evoluindo e a estrutura tem que acompanhar agora muito me impressiona senhor presidente aqui quero fazer uma reflexão enquanto vereador que num município que nem chanchereco mil e trezentos funcionários aproximadamente não tem agentes sustentos para trabalhar na vigilância sanitária fica um alerta aqui o que que os prefeitos anteriores o que que os gestores anteriores fizeram que deu errado na questão do planejamento para nós termos tantos funcionários e ter um setor descoberto então aqui quero deixar registrado que vou conversar com o prefeito Miri até já falei com ele que eu acho que é necessário um reestudo em relação à estrutura do município porque alguns setores tem funcionários sobrando e outros setores estão descobertos e isso gera o que muitas vezes gasto indevido do dinheiro público porque essa administração está proibida já falei de fazer concurso não tem como nós contratarmos mais pessoas os gastos com a folha já estão superando o limite inclusive o prefeito pelo que me falou para conseguir atender a demanda dos servidores vai ter que cortar outras despesas em relação à própria folha de pagamento para dar reposição ele vai ter que cortar algumas vantagens que todos os servidores têm não só os comissionados todos sabem que aqui em Xancherê o servidor efetivo também pode receber algum tipo de gratificação então vai ser revista toda a questão da folha vai ter que ser analisado os últimos concursos que foram feitos daqui a pouco não sei até se não vai ser o caso de alguma exoneração porque a situação é crítica um município com 1.300 funcionários ainda há falta de funcionários em algum setor isso é inacreditável isso demonstra que houve falha de planejamento em gestões anteriores porque com toda a sinceridade eu acho que nem Chapecó não sei se tem tanto funcionário assim e a estrutura lá é 10 vezes maior do que a do município de Xancherê então algo deve ser pensado para ser refletido porque senão a médio e longo prazo o município vai ficar inviabilizado se não houver uma atitude urgente e drástica da atual administração eu acho que o município vai ficar inadministrável bem só finalizar só finalizar bem concordo com o vereador e assim eu acho que tem gente só precisa disponibilizar para aquele setor se tem motorista tem tem motorista tem carro tem o que precisa ser feito disponibilizar para vigilância sanitária o pessoal agora com esse negócio dos cachorros da liminar que o promotor deu eles vão sair correndo atrás do cachorro da pé laçando levando até até local não tem condições então assim as mínimas condições que foram dadas precisa precisa para vigilância e assim o Mauro Narciso me falou para mim que ele se der as mínimas condições ele volta a coordenar o setor novamente por isso que muitas vezes a gente tem que gravar aqui para dizer que é a realidade muito obrigado senhor presidente em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade requerimento número 34 barra 2013 do vereador Fernando Calfas para que o executivo municipal através do setor competente informe esta casa as datas para a inauguração da praça do bairro São Jorge e do posto de saúde Hélio dos Anjos Ortiz discussão senhores vereadores e aqui me dirijo ao líder do governo são obras que ao que me consta estão prontas já a praça do bairro São Jorge era para ter sido entregue ainda em setembro do ano passado há um ano e quem passa por lá vê que ela está praticamente concluída até o vereador Adriano na sessão passada ou retrasada solicitou a instalação de câmaras de vídeo monitoramento porque a praça já está sendo alvo de vândalos então gostaria de saber do executivo se já tem data para ser entregue oficialmente tanto a praça quanto o posto de saúde que já na primeira edição do Câmara fiscaliza lá estivemos e há muitos meses atrás e já aparentemente de forma visível já estava acabado mas ainda faltando o ato oficial solenidade importante de entrega sob o duplo porque são obras que foram iniciadas e conquistadas na gestão passada que estão sendo concluídas nesse ano aqui e nós gostaríamos de saber quando vão ser entregues sem dúvida nenhuma é importante nós sabermos até porque acredito senhor presidente que não tenha havido ainda inauguração oficial em razão de eventual pagamento que ainda não foi realizado pelo fato do contrato estar em aberto deve ter alguma situação burocrática que tenha impedido a administração de fazer inauguração oficial no entanto eu vou diretamente falar com o prefeito Ivan também está diariamente com ele e na próxima sessão a gente já vai trazer essa informação Pedro bem senhor presidente gostaria também que se colocasse no requerimento o centro de múltiplos do bairro dos esportes que deve estar praticamente pronto para que se veja também quando vai ser acabado e inaugurado o centro em discussão requerimento 34 com acréscimo do vereador João Paulo Menegatti os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade em discussão o requerimento verbal feito da tribuna pelo vereador Adriano requerimento esse endereçado a empresa responsável pela construção das casas do bairro Bela Vista para que informe essa casa o memorial descritivo de tudo que foi feito itens e valores empregados até então na construção das casas era isso vereador Adriano isso discriminando cada unidade habitacional reformada ou construída nova então de cada um vereador Biazuzzi e Wilson pela ordem só um esclarecimento essa obra foi licitada pelo município vereador Adriano foi feita por convênio celebrado com o município convênio celebrado com o município com contrapartida desse requerimento ao poder público também talvez eles tenham uma informação mais concreta vereador Wilson minha contribuição seria no seguinte sentido de o memorial descritivo licitado e executado foi feita alguma conferência da obra para entrega um check-out lá na entrega da obra outra questão vereador tem alguma pendência eu não consigo lembrar de todo o seu pronunciamento tem alguma pendência então para que nesse requerimento já venha expresso qual é a pendência ou por que que de repente essa obra está atrasada enfim não foi concluída não só porque já no último nós recebemos um requerimento que foi que foram de todas as obras que estavam em andamento do município o que já tinha sido executado que esse requerimento veio devem fazer 30 dias no máximo então acho que lá tem bastante coisa já que está especificado não sei Adrianinho você já não eu consultei o requerimento ele tem o valor total mais em termos gerais mas discriminado uma por uma unidade por unidade não tem mas ele tem por metragem então por exemplo lá foram executadas tantos metros quadrados foi feito tanto de pagamento tanto que foi isso sim isso sim não é não quando é o foco porque uma casa por exemplo foi descrito no orçamento inicial que ia utilizar tanto mas queremos saber se foi realmente utilizado ou não mas a preocupação vereador em relação ao atraso na obra ou em relação aos valores praticados em relação ao atraso da obra em relação a tudo a gente quer saber especificamente de cada unidade habitacional o que foi utilizado o que foi orçado como o vereador Wilson falava e o que foi realmente executado senhor presidente só para esclarecer se eu não me engano na ocasião já foi levantado a preocupação com o cumprimento do prazo se eu não me engano já tinha extrapolado já tinham pedido um prazo suplementar para a sua conclusão e pelo volume de casas e quantidade executadas e a fazer se eu não me engano vai mais dois anos dois cinco anos se eu não me engano então só para verificar como é que está o cronograma também ok então em discussão em votação requerimento verbal do vereador Adriano com os acréscimos do vereador Denilson Biasuz e do vereador Wilson Martins em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem provado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje indicação 278 barra 2013 do vereador Ivan Marques para que o executivo municipal através do setor competente notifique a empresa Brasil Telecom ou o seu proprietário sobre a falta da manutenção e irregularidade das calçadas onde encontra-se os telefones públicos em discussão senhor presidente só uma questão de redação da indicação em relação a calçada em frente a empresa Brasil Telecom aqui em Changerê então é só questão de redação em discussão em votação os vereadores que aprovam a indicação com a retificação feita nesse momento do vereador Ivan Marques permaneço como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação 279 barra 2013 do vereador João Paulo Menegate para que o executivo municipal através do setor competente faça a troca de lâmpadas queimadas na Avenida Brasil nas proximidades da empresa móveis causa até o corpo de bombeiros em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneço como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação 280 barra 2013 do vereador Fernando Calfas para que o executivo municipal através da Secretaria de Obras Transportes e Serviços realize o mais breve possível cascalhamento e manutenção da rua Frederico Giroleta no bairro Nossa Senhora de Lourdes e mais tarde que seja feita a pavimentação desta rua pois está em péssimas condições de trafegabilidade em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneço como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação 281 barra 2013 do vereador Wilson Martins para que o executivo municipal promova convênio com a Polícia Militar para possibilitar a unidade do canil possa participar de eventos de treinamento de cães de rastreamento conforme o ofício número 158p1 4º 2º Batalhão da Polícia Militar barra FROM que segue anexo em discussão senhor presidente só para justificar a nossa indicação então a gente foi procurado pela Polícia Militar e nos foi exposto os motivos hoje a polícia conta com cães conta com uma unidade mas está precisando de um treinamento o Estado infelizmente não tem contribuído com todas as necessidades de manutenção do serviço e é um curso de pequena duração que vai ser feito na cidade de Blumenau se não me falha Itajaí e então não dispende um valor muito grande e é só para participar para efetivar a participação da nossa polícia nesse curso então peço a todos em discussão em votação vereador João Paulo bem senhor presidente quero prevenciar o vereador Wilson e dizer que sou favorável a vossa indicação e dizer que está aí a Polícia Militar pedindo ao município já que hoje os policiais estão com seus salários defasados salários baixos muitos policiais tem que trabalhar de segurança em outras em outras atividades para poder manter a sua família então parabenizar o vereador que os policiais realmente não não conseguem tirar do seu bolso né para ir nesses eventos então parabéns novamente vereador parabéns vereador discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação 282 barra 2013 do vereador Adriano de Martini para que o executivo municipal através da secretaria de obras realize urgentemente recuperação com patrulhamento e cascalhamento de todas as ruas do bairro Vila União em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação 283 barra 2013 do vereador Adriano de Martini para que o executivo municipal através da secretaria municipal de obras transporte de serviços e políticas ambientais e conselho municipal de trânsito realize pavimentação asfáltica na rua Gentil Ferronato até a junção com a rua das Palmeiras no bairro Sufiati em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade não havendo mais assuntos a serem debatidos agradeço a presença de todos encerro a sessão e marco a próxima para o dia 23 de setembro às 18h30 na Câmara de Vereadores e aí para o dia 23 de setembro